E aí, amigos! Hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente. Conta aí, Gui. A gente vai voltar pela segunda vez num restaurante de comida brasileira que a gente ama. Ou seja, vlog, meninas. Vlog! Música A raiz que é a rapadura que eles colocaram aqui no fundo. Foi muito gordo. Ficou aquele doce. Música Vem com essa geleia de pimenta. E aí, essa chuncha aqui. Música Amigos, eu aqui pedi um baião de bães que vem com umas coisas muito mais especiais. Isso aqui é quando a gente faz em casa, né? Óbvio. Tem alguns legumes também feitos na chapa, na brasa, assim. Um vinagrete, um vinagrete lindo. E um rosto de peijão que também tá muito suculento. Sem contar nesse prato, né? Esse prato a gente quer em casa. Música Minha família, metade dela é do Nordeste e baião de dois é um prato que eu como desde criança. Mas esse daqui realmente tem um quê de especial. Música Bom, o restaurante é muito bom. E aí, amigos, acabamos de voltar do PITÓ e considerações finais. Primeiro, logo que a gente chegou, a hostess de lá, que é a Morena Caymmi, deixa eu colocar a roupinha dela aqui. Ela lembrou que a gente tinha ido lá, né? E fazia muito tempo que a gente tinha ido. Quando a gente chegou, ela falou, bem-vindos de volta. E aí a gente já falou, ó, ganhou o nosso coração. A gente fez o nosso pedido e aí veio uma bandejinha de pipoca, vocês devem ter visto aí nas imagens, com rapadura. E a gente falou assim, nossa, isso aqui não é uma entrada, né? E a gente não pediu. Aí quando a gente foi ver, a gente ia ver esse mundo e tava uma delícia. Obrigado de novo, pessoal. E sobre os pratos, eu pedi um baião de dois que, assim, já apareceu na minha vida. E o de lá é muito bom, realmente. Não tem o que falar. Da outra vez que a gente foi, eu tinha pedido baião de dois vegetariano também. Que é, ó, uma sujeita muito boa e é um dos pratos mais baratos do cardápio. Porque não vai carne. Lembra que a gente falou dessa dica lá naquele vídeo de dicas pra economizar em restaurante? Aqui no izinho vai estar esse vídeo pra você ver. Um dos grandes diferenciais pra gente lá é da equipe, né? A equipe é só de mulheres. Mulheres, trans, cis, o que quer que seja. É uma equipe maravilhosa. Isso pra gente também virou um atrativo do restaurante. Porque é uma equipe só de mulheres e é uma proposta de cozinha bem diferente. Por isso que, assim, a gente fala sem medo que é um dos melhores restaurantes brasileiros da cidade. Apenas. O FITÓ preenche todos os requisitos. Cesso, prato, diversidade. IVR. IVR. Ah, e esse vídeo não é um publinho. Mas poderia ser, né, Cafira? Bom, se você não conhece ainda o FITÓ, fica aí a oportunidade pra conhecer. É facinho de chegar, fica no Largo da Batata. E a gente recomenda chegar cedo pra aproveitar e pegar um lugar na varanda, que é o melhor lugar pra você ficar lá. Sim, eu vou deixar o endereço deles e o Instagram aqui embaixo, tá na descrição. E se você for lá conhecer eles, aproveita e vai com o Rio! Tchau, 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 tchau!